Portuguesa Tietê, acesso ao terminal rodoviário, acesso do bus terminal, desembarque pelo lado direito. Portuguesa Tietê, acesso ao terminal rodoviário, acesso ao terminal rodoviário, acesso ao terminal rodoviário, acesso ao terminal rodoviário. Portuguesa Tietê, acesso ao terminal rodoviário, acesso ao terminal rodoviário, acesso ao terminal rodoviário. Portuguesa Tietê, acesso ao terminal rodoviário, 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 acesso ao terminal rodoviário Obrigado.